Olha o Ventura aqui, olhando o texto. Gente, e eu que era pra falar? Essa é a mistura do Brasil com a Aerolito. E falei, o El Tchan no Aerolito. Acabou dando certo, porque o CD era El Tchan no Egito, né? Que sorte desgraçado. Tá acontecendo um debate aí atrás, galera. Mas ótimo que parou, porque eu tô sem as fichas. Gente, tem uma conversa aí atrás que tá desonesta. Eu sou TDAH e eu só presto atenção em vocês. Eu esqueço o programa aqui. Se puder dar uma olhada aí... Sabe, rapaziada, vocês estão gostando de trabalhar com nós? Pra continuar, tem que ficar mais quieto, hein? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Os caras já me olhando assim, ó. Tenho medo de você não, filha da p***. Os caras tentaram. Muito bem, pode ir no Rodrigo que tá tranquilo. Vou deixar a ficha aqui e pego depois pra não estragar. Dá pra ver na câmera que minha pupila tá dilatada? Espera só um minutinho. Eu precisava das fichas do próximo quadro. Porque aí eu já faço mais perguntas pra ela e a gente já emenda com o quadro. Muito triste. Você tá falando com quem? Boa, fechou. É que já tá... Eu pensei que ele tava falando comigo, eu fiquei paradão, né? Ah, me perdi. Cara, eu tô muito... É, porque tem três coisas. Ele fala com o diretor, com a gente e ele não tá legal de cabeça já tem um tempo. Falou pro nada agora, meu irmão. Então eu preciso entender só porque... Não, desculpa, eu tava falando com o diretor. Me perdi. Menos mal. Gente, vamos acelerar aí pra ver se a gente consegue acabar esse programa até as nove. Cadê a minha mãe? Ah, achei! Achei! Ah, não te vendo não, moleque. É que ela botou o casaco aí. Tá com a camisa do Thiago Ventura, mas fala que é minha fã, né? Aí essa é minha fã de verdade, ela já assistiu 135 shows e já tentou me matar duas vezes. Fã raiz. Ok, vamos lá. Aonde? Ixi, já tem que ir. O tio dá uma foto comigo lá? É verdade, meu irmão. E minha carteira tá contigo não, meu irmão? Abra a janela e deixa eu soar. São dez ponta de capinha. Pra ninguém pra te... Vem da escola que eu sou insuportável. Toda vez que eu lembro que eu... Eu quero fazer a cabeça também. Eu quero fazer a cabeça também. Eu sabia. Se for uma votação... Agora eu queria dizer, é verdade. Desde que deram cocaína pra plateia, melhorou muito. Deixou mais rápido o negócio, deixou mais vivo. Misto e duas carreirinhas. E aí? Você tá bom, meu irmão? Uma salva de aplausos pro melhor apresentador do Brasil. Ah, pá! Pai! Pai! Música 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 Música